Alô, olha só que chegou, bolinho do rap de Anzito Moro Alô, olha só que chegou, rap pesadão de pavela trincou Alô, olha só que chegou, bolinho do rap de Anzito Moro Alô, olha só que chegou, rap pesadão de pavela Pode pá, pode pá, liga eu, liga nó, liga os meninos que aqui tem a voz Mas não deixa os picos sem você, liga nossas mina e vamos pro rolê Que hoje é dia de curtir, vamos sair de boa e se divertir Tirar uma onda, trocar umas ideias, saindo rasante, curtindo música véia Com aquelas pesadonas, que atiça os picos, que uriça as gatona Mas eu tô de boa, tô sossegado, tô com a minha frimeza que tá lado a lado O meu estilo é zica, preocupa a madame, tatuagem dos pá, deixar tudo em plano Já saia até nos seus comentários, liga nóis, não entende nosso vocabulário Alô, olha só que chegou, malinho do rap de Anzito Moro Alô, olha só que chegou, rap pesadão de pavela Alô, olha só que chegou, malinho do rap de Anzito Moro Alô, olha só que chegou, rap pesadão de pavela Então vai, então vamo, liga, eu ligo os mano, liga as mina pro rolê, desbaratina os guns Viva a vida, se puder, cada um faz o seu, liga eu, liga nóis, liga e só fé em Deus Liga a nave, desfrute, cintos graves do sub, vagabundo que assume, que viaja nos groove Absorve, escute, a proposta é assim, estratégia, ação, não corre, atrai do dinho Regatação, um brinde, um requente pros parça, atrativo pras mina e fragante pros farda Vish, vish, todos B.O. livre, viagens e perrecos, na 3 e na 15 No jogo ou no amor, cada lance é um lance, ela isso e aquilo Esperando o romance, prosperidade grande, liga ideia marinho Entre a lama e o torro, vou cavando o caminho Alô, olha só que chegou, malinho do rap de Anzito Moro Alô, olha só que chegou, rap pesadão de pavela Alô, olha só que chegou, alô, olha só que chegou Obrigado 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 Obrigado